A BICOMIDA! Hoje não fode, nem deixe-se foder. É a corte de sal. É a corte de sal. Não, há ligeiramente sinais, ligeiramente um bocadinho de sinais um bocadinho mais positivos do que negativos. Mas é pouca coisa. Por enquanto ainda é pouca. Então vamos lá, vamos lá. Mostra aí. Ok. Vamos lá ver isso. Então bora lá. Espera aí. Ora, isto é o site. Para quem não sabe, isto é o sitezinho aqui do F-Humano e já sabem. Quem quiser visitar é F-Humano e pod.com. Agora. Os braços. Braços dos braços. Estão estes os braços. Deixe-me pôr em uma tatuagem o... Esta fotografia demorou... Por acaso é um bocado ao estilo do Joe Rogan, é verdade, é verdade. Esta fotografia demorou para aí cinco horas a editar, pá. Não me digas nada. Tanto, todas. É muito Photoshop aí em cima. Mais um bocado não era o que estava ali. Veja-se que aqueles braços são dele. É do Rocky. É do Rocky. Ai, vocês não têm medo. Tens-te animar, caralho. Eu estou animado. É por isso que estou a ver sangria. É para me animar mais. Vamos lá começar aqui. Ora bem. Últimos 24 horas de spot trading e spot volume. Bitcoin está nos 43.182. Como vêem, 0.06 de variação para baixo, um bocadinho. Nada de especial, portanto isto praticamente não se está a mexer. Nada está a mexer, não é só Bitcoin, está tudo parado basicamente no mesmo sítio. Com 5.92 e está a cada vez menos volume. Não sei se também já recordaram nisso. Há umas semanas atrás, no ano passado, no início de dezembro, finais de novembro, andávamos com 20 e tal bilhões de trading por dia. Neste momento já temos só 5.92, quase 6 bilhões na Bitcoin e quase 3 bilhões no Ethereum. Portanto, o volume de trading está a baixar drasticamente. Isto vai provocar, obviamente, grande volatilidade em breve. Vai haver aí grandes movimentações, é o que eu estou a prever. Porque quanto menos volume existe e quanto menos liquidez existe nos mercados, mais volátil é e mais fácil é mexer os tícaros. Pronto, basicamente a Bitcoin não se mexeu nas últimas 24 horas. Tem só 6 bilhões de trade em spot market, obviamente. Não estou a falar de derivativos, isto não tem nada a ver com derivativos aqui. O Ethereum está nos 3.334, também caiu bastante, praticamente, nos últimos tempos. Nas últimas 24 horas tem uma pequena subida de 0.13, o volume está nos 3 bilhões. Nada de especial, isto está tudo muito parado para o início do ano. Comparativamente a janeiro do ano passado, isto está assim, parece quase que uma lesma. Pronto, isto basicamente são os números. Quem quiser ver os outros estão aqui em baixo também. Não vale a pena estar a referir todos. Mas está um bocado mix, estão os verdes, estão os vermelhos, portanto está... Isto está tudo muito neutro, está tudo muito em pausa, à espera, assim, da primeira grande movimento. Quando a gente vai no movimento, para se começarem a mexer todos. E ver no que é que isto vai dar. Agora... Estou aqui a perguntar como é que está o market cap. O market cap... Ah, o market cap... O gráfico da... Ah, ok, do market cap, já percebi. É o primeiro gráfico que eu costumo usar. Ah, ok. Portanto, vamos aqui então. Exatamente, é o total. É este. Exato. É isto que estão a pedir. O market cap está nos dois, já subiu um bocadinho. Portanto, vocês não. Vocês não é, vocês não é, vocês não é de for café. Mas é muita gente que não gosta de indicadores e não gosta do trading. Mas que eles batem certo, a maioria das vezes batem. O indicador disse que isto ia fazer reversal aqui no 1.86 e fez mesmo. Portanto, eu nem tinha reparado nisto. Como vocês sabem, há alguns dias que eu não estou a fazer vídeos. Não só por causa do dedo. O dedo também foi um bocado uma desculpa, mas também estava a precisar tirar uns dias, porque eu estava a ficar doido. E só tenho feito mesmo o art for café. Agora, o indicador tinha aqui o aviso de reversal precisamente no 1.86, que é esta linha azul que vocês veem aqui. Assim, um bocadinho mais grossa. E foi precisamente onde fez o reversal. Era o esperado. Era o esperado que ele fosse, basicamente, ser suportado nos antigos, portanto, nos anteriores suportes, que foi basicamente onde esteve também, aqui nesta zona, em setembro de 21. Portanto, em setembro do ano passado, foi onde fez suporte depois da onda 2 ao 1.2. E fizemos suporte exatamente no mesmo sítio. E isto é uma das coisas que eu considero ligeiramente positivas, é ter havido aqui uma grande força dos bulls para aguentar o mercado neste suporte dos 40 capas na Bitcoin e do 1.86 trilhões aqui no total market cap, que é basicamente o que está a aguentar o mercado. É a Bitcoin estar a ser suportada nos 40 capas e, em consequência disso, o total market cap também, visto que a Bitcoin está a mais ou menos nos 40% ainda de dominância, aguenta basicamente o mercado inteiro e, quando voltar a subir, muito provavelmente, os do costume. O grupo do costume vai começar a segui-la também. Portanto, o market cap vai acompanhar essa subida sempre. Neste momento, não há muito a dizer. Estamos no bottom do trend channel. Portanto, o trend channel, já sabem, que é o zig-zag vermelho em cima e o zig-zag verde em baixo, que corresponde a dois time frames abaixo e, portanto, dois time frames, não, um time frame abaixo, desculpem. Portanto, isto é no dia, nas quatro horas, isto será o contexto de suporte e este será o contexto da resistência. No gráfico do dia, temos o contexto de suporte muito perto da zona onde fez o reversal. Portanto, aqui, basicamente, ainda tínhamos espaço para ter vindo até mais ou menos a 1.78 e meio. Não foi, não foi, portanto, ficou-se mesmo pelo fundo do trend channel, como vocês podem ver aqui, a vela que mais esticou para baixo ficou mesmo quase a tocar ali por um cabelo no bottom do trend channel, que já estava desenhado, e, portanto, agora temos bastante espaço para fazer um reversal e tentar novamente ir para o upside aqui, até, pelo menos, ao contexto da resistência ou ao topo do trend channel, que está aqui a descer. O que significa que os próximos targets a ultrapassar, e é isso eu já vou falar na Bitcoin, mas aqui também seria importante referir, um target muito importante que vai dar a validação se isto é reversal ou não, é ultrapassar os 2.4 trilhões, que é este último swing high aqui, quando vinhamos a descer da correção do all-time high no total market cap. Portanto, para mim, a confirmação de que isto é um reversal é ultrapassarmos os 2.4 trilhões que corresponde a este swing high aqui em cima. Vai lá, João, quando tiveres isso limpa, avisa. É sempre o mesmo. Não sou eu, mano. Não, não, estou mentiroso. Estou mentiroso. É só, mano. O gajo aproveita para lavar a lença e quando tu estás a fazer análise técnica. Exatamente. Isto no total market cap está com bastantes bons sinais, ou seja, temos o momentum a subir, que é esta linha laranja, e temos o context time wave, que é esta linha branca, está precisamente cá em baixo em oversold e, portanto, daqui só pode ir para cima, o que nos dá boas indicações de que o mercado pode estar mesmo à beira de fazer aqui um reversal e começar novamente a subir lentamente, talvez desta vez, porque estou a ver pouca atividade e pouco trading, mas de certeza absoluta é que há aí pessoal nas sidelines, à espera mesmo de entrar à maluca, assim que isto tiver muito pouco volume, porque vai mexer o mercado bastante. À espera do sinal. É, à espera do sinal, basicamente. Este reversal é muito importante, que aguenta aqui, pelo menos a Bitcoin aguenta nos 40 capas, porque a Bitcoin neste momento é o que está a assegurar o mercado. Se a Bitcoin começar a cair e passar para baixo dos 40, as altcoins, isto vai tudo, vai ser a sangria que eu estou aqui a beber, vai ser uma sangria desatada. Disseste altcoins? Disseste altcoins? Eu disse altcoins, disse, disse. Disse altcoins porque tu hoje estás de volta. É para não começar já a massacrar assim logo no primeiro dia. Ah, pronto, sabe? É que eu pensava que estava a ouvir mal, pensava que era problema mesmo. É para tu te desabituando ainda, agora estás outra vez na fase da habituação e depois daqui a mais um ou dois eu volto a desistir. Ok, ok, ok. Pronto, então basicamente o total market cap é esta a situação. Continuamos com, se vocês repararem este zig-zag cinzento que está aqui mais fininho, é basicamente a moving average do indicador, portanto isto não é a moving average que nós costumamos usar, é a moving average do próprio indicador, que no fundo apenas tem como indicação se nós estamos ainda em continuação bullish ou não. E neste momento continuamos em bullish porque ela continua a subir neste time frame e portanto, e no semanal ainda está a subir mais, portanto continuamos, tudo aquilo que tem sido dito até agora ainda continuamos em bull market. Não há bear market, se passarmos para baixo dos 40 na Bitcoin, então aí eu vou dar a mão à palmatória, ok? Neste momento ainda não e portanto esperemos que este reversal no total market cap já seja uma boa indicação e já vamos ver também a Bitcoin agora a seguir de que as coisas estão a correr bem. A dominância está basicamente nos 40%, isto não está a subir nem a descer, portanto aqui não há nada para dizer. De novo, estamos basicamente na mesma linha de suporte que estávamos há imenso tempo e que já testamos três vezes, portanto nada de novo aqui. E passando para a Bitcoin em si, estamos aqui no gráfico semanal, no gráfico semanal também temos boas indicações, temos um MRI bottom, como vocês estão a ver aqui, que eu já tinha anunciado na semana passada que ia ser esta vela ia ser do MRI bottom, cá está, temos a seta verde para cima, que é o buy signal e temos a contagem flipada para 1, portanto chegamos ao 9 no vermelho e basicamente o 9 indica completamente exaustão dos bears e portanto já não há nada para vender e tem que haver um reversal, coisa que está a acontecer. Portanto esta semana temos uma vela verde, a vela verde curiosamente falta só um dia e pouco para terminar, ainda não chegou sequer a metade da vela vermelha, o que não é tão bom, ok? Eu preferia que esta vela verde já estivesse pelo menos a dois terços da vela vermelha, isso seria muito boa a indicação que o reversal estava com força, neste momento o reversal está a decorrer muito lentamente, mas no entanto estão cá os sinais, ok? Temos o sinal do flip, a contagem passou para 1 verde, que está ali, não sei se conseguem ver, está debaixo das linhas, mas está ali por cima da seta, está 1 verde aqui e portanto a contagem recomeçou, fez o reset e temos o buy signal do MRI bottom, o que é muito bom sinal, vamos ver se conseguimos fechar esta semana com uma vela verde, eu preferia que ela fechasse pelo menos a dois terços do corpo da vela vermelha, ou melhor ainda, isso é que seria bitcoin sobre azul, era ultrapassar a vela vermelha esta semana antes do fecho. Portanto isso seria uma engolfin candle positiva, era o extraordinário, era um muito bom sinal e poderíamos entrar já na semana seguinte dentro do triângulo do triângulo, para fazer então o primeiro grande teste que vai ser aqui os 50 mil, ok? Este é o primeiro grande teste, mas já lá vamos, no diário vamos ver isto melhor, porque vê-se melhor aqui esta, no diário vê-se melhor este último swing high aqui em cima, e eu já vou explicar o que é que vai passar. No entanto, coisas mais, continuamos abaixo das moving averages, o que é mau, estamos abaixo da 50 e da 20, estamos acima da 100, podia ser pior, se estivéssemos abaixo da 100 era muito mau, era mesmo muito mau, e isso então aí é que era a desgraça completa, porque a de 100 já está nos 30 mil, que foi o bottom do verão do ano passado, antes de fazermos o reversal em julho. Portanto, neste momento estamos aqui entre estas duas moving averages, com perspetivas de aguentar o suporte dos 40k e fazer a reversão. Vamos ver o que é que acontece? Aquele meu cenário está praticamente invalidado de fazer aqui o mesmo padrão que estávamos a fazer antes do início do bull market, ou melhor, da subida exponencial, que em bull market já estávamos há mais tempo, mas do início exponencial da subida começou em outubro de 2020, e eu detectei este padrão no RSI, que estava a fazer um padrão basicamente igual, mas neste momento, se nós não se começarmos a subir rapidamente, este padrão poderá ficar invalidado, porque o objetivo era fazer aqui bastante sideways, como eu disse que iria fazer muito provavelmente, quando esta descida começou a chegar até aqui aos 43.042, e era fazer sideways antes de lentamente começar a subir e fazer o tal trigger aos 70% do RSI, que eu até deixei aqui este mini círculo amarelo, que seria a minha perspetiva de quando é que esse trigger dos 70% do RSI seria muito provavelmente o início da próxima subida parabólica. Neste momento, se isto não for sideways e começar a subir lentamente, vamos perder este cenário, portanto vamos ver como é que isto vai dar. É provável que ele ainda aconteça, ainda há essa possibilidade, mas quantos mais dias passam com o RSI a descer no semanal, pior vai ser. E isto só interessa no semanal. Vocês vão ver estes círculos amarelos também no diário e nas 4 horas, mas isto só interessa no semanal. Este padrão que eu estou aqui a falar é só para o semanal, porque nos outros eu também uso os mesmos gráficos, só mudo o time frame e, portanto, aparecem estes círculos amarelos em grande no diário, mas isto não interessa para nada no diário. Pronto, basicamente era isto que eu tinha para dizer no semanal. que os osciladores também já estão a chegar ao ponto máximo da reversão, portanto é muito provável que estas coisas se juntem e que atuem nesta reversão do mercado aqui para cima e completamente consigamos começar a subir. Apesar das linhas ainda não estarem a dar indicações de sideways, as barras já estão no máximo. Se vocês repararem, no terceiro oscilador até já temos uma das barras verde, o que significa que foi atingido o máximo aqui na semana anterior, que foi precisamente esta queda grande para fora do triângulo e neste momento o oscilador aqui já me dá uma barra verde e, portanto, está-me a indicar que estamos a chegar ao ponto de exaustão dos bears e que muito provavelmente vamos começar a fazer o reversão. E tens outro indicador que, por causa da Aniboy, está aqui a mencionar, que é o juros dos futuros é negativo, não é? Significa também exaustão, não é? Onde? Desculpa, eu não percebi. O juros dos futuros é negativo. Os futuros? Ah, este aqui? Este é o da Binance. Desculpa, da Binance, por favor isso. Este é o da BitMEX. Isto é o funding rate da BitMEX. Exatamente, está negativo, não é? Mas a funding rate da BitMEX não se deve ver em timeframes muito grandes. Eu normalmente vejo, este indicador está aqui porque eu só mudo o timeframe para ir para as outras, não criei gráficos específicos para cada timeframe, mas eu normalmente só olho para este aqui, quando estou ou em diário ou em 4 horas. 4 horas é o normal para ver este aqui, para ver se a funding rate está, porque vejo mais em tempo real, se vires no gráfico das 4 horas estás a ver mais em tempo real aquilo que está a acontecer, este aqui não está a dizer grande coisa, porque durante a semana há tantas variações que isto basicamente está tudo neutro. Portanto, se tu reparares, o risco amarelo é a funding rate em si e o pontinho azul, nestas aqui vê-se melhor os pontos azuis, são as longs e as shorts, ou seja, se estiver para baixo do zero, são shorts. Se estiver para cima do zero, são longs, ok? Portanto, neste momento, os longs e os shorts estão basicamente nulos no timeframe semanal, apesar da funding rate estar negativa. A funding rate, que é o risco amarelo. Mas aqui, como te digo, isto aqui não dá grandes indicações, porque todo este período que estás a ver aqui, basicamente desde maio de 2021 até agora, isto praticamente não se mexeu, tem estado sempre neutro. Isto, vê-se bem, é nas 4 horas. Eu já vou mostrar depois a seguir. Portanto, semanal está mais ou menos falado. Na minha perspectiva, nós temos que aguentar, é a última linha para aguentar, são os 40 capa, foi basicamente onde nós tivemos. Nós fomos mesmo a ter aos 39,900 e qualquer coisa, se não me engano, deixa-me ver aqui. 39,896. Compraste o Deep, Luque. Compraste o Deep. Compraste o Deep, novamente, exatamente. Fiz duas compras, aliás. Fiz duas posições. Entrei aqui, precisamente, na reversão do triângulo. Ou seja, mas eu tinha explicado isto, acho eu, na semana passada. Portanto, comprei na reversão que eu dava como boa probabilidade de fazer o reversal aqui na parte baixa do triângulo. Portanto, no início desta vela verde, que foi há duas ou três semanas, já não me lembro, fiz uma entrada, aqui, precisamente nestes níveis. Ela começou a subir, entretanto, desceu. Eu, por acaso, imaginei que ela fosse novamente reverter no fundo do triângulo, mas depois, na semana seguinte, partiu e veio, então, fazer o suporte aos 40. Aqui fiz uma nova entrada, que foi cerca dos 41 mil e qualquer coisa, quando ela chegou cá embaixo, já esteve mais abaixo do que a minha entrada e depois voltou a subir. Portanto, aqui já fiz nova entrada, nas últimas semanas fiz duas entradas. Uma aqui no cenário A e fiz uma no suporte do cenário B. Pronto, que é onde nós estamos agora. Se vocês se lembram, eu dividi isto em três cenários. O A era fazer a reversão no triângulo, o B era fazer a reversão nos 40 e o C era ir até aos 30 para fazer o retest do suporte mais básico neste momento que nós temos, porque se partimos dos 30, então, isso é o colapso e pode acontecer muita coisa má. Inclusive na mineração, porque vai deixar de ser rentável para muita gente e, portanto, o hash rate pode cair e isto pode fazer uma chain reaction muito má se nós passarmos para baixo dos 30 mil. Enfim, não estou a dizer que vai acabar a mineração. Estou a dizer que muitos mineiros pequenos, muitos dos miners que são pequenos, muito provavelmente abaixo dos 30 mil, já não vão estar a ter muito lucro, provavelmente, e, provavelmente, é possível que o hash rate deixe um bocadinho, pelo menos até haver novamente uma reversão para cima e começar a ter lucro novamente. E isso pode ter consequências, obviamente, não é em termos de segurança na rede, mas pode ter consequências no preço da Bitcoin, visto que o hash rate também ajuda um bocadinho a definir os preços. Portanto, semanal está visto, basicamente é isto. Estamos em reversal. Espero que esta semana isto feche no verde. Se possível, era o ótimo, eu já não digo orço sobre azul, digo Bitcoin sobre azul, era passar para cima da vela vermelha e fazer um engulfing candle positivo aqui. Agora, vamos ao diário ver o que é que está a passar. E no diário vocês vão ver aqui o tal swing high que eu falei, que é este, ok? Portanto, para mim, a confirmação de que esta linha, e vocês vão ver isso aqui também, a linha está aqui, esta linha vermelha que vocês estão a ver aqui é a linha crítica, ok? Nós não podemos ir para baixo desta linha, porque senão entramos em cenário C, e aí já estamos em um risco bastante elevado, mas eu olhando para o MACD no diário, como estou a olhar neste gráfico, parece-me a mim que estamos muito perto de fazer uma reversão, ok? Tudo indica que sim, mas faltam as confirmações. E as confirmações, para mim, uma das primeiras confirmações vai ser passar este swing high que aqui está. Este swing high foi muito, portanto, isto é basicamente 51 mil, entre os 50 e os 51 mil, ok? Mas o valor máximo que ele atingiu foi neste pico, aqui que foi 52 mil e 100, ok? Portanto, se nós passarmos este último swing high e começarmos a subir para cima destes valores aqui, para mim está confirmado que os 40 foi suporte e que podemos estar a fazer a reversão, ok? Portanto, ainda temos caminho para andar, está muito lento, está muito devagarinho, e se isto for a primavera, ainda vamos ver mais uma queda, ok? Se isto for a primavera do Icoff Accumulation, ainda poderá haver mais uma queda, que foi aquilo que eu mostrei aqui neste Fratal, se vocês se lembram na semana passada. Portanto, já lá vamos, só estava a dar indicação para ver se vocês se lembravam. Portanto, no diário não há muito mais a dizer também, além de que os osciladores já estão todos positivos, aqui no MACD já temos as barras a ficarem verdes, o que é bom sinal também, pós short term pelo menos para fechar a semana com uma vela boa, já temos a linha azul acima da laranja. No terceiro oscilador, o RSI também já teve oversold, mas neste momento já está em subida, portanto está a fazer um sideways assim, um bocadinho inclinado para cima, e o terceiro oscilador já passou do zero para cima, já temos, o zero foi há dois dias atrás, e neste momento já temos a barra verde aqui a subir, também bastante positiva no diário, portanto indica que no short term que nós estamos agora a ver, é bem provável que vamos continuar a subir muito lentamente, porque a pressão de venda dos verdes foi mesmo má aqui, foi muito forte, mas os Bulls conseguiram defender os 40k muito bem, e fartaram-se de comprar, houve aqui bastante guerra nesta vela, se vocês virem esta vela foi volátil como o caraças, mas acabou num doji, o que foi bastante engraçado, portanto houve aqui bastante guerra neste dia, que foi no dia 10 de janeiro, e a partir daí tivemos, não só no dia como na semana, dois MRI bottoms, portanto já viram o da semana, que é a vela que estamos agora, e no dia, logo na vela a seguir, fizemos outro MRI bottom, flip da contagem, começou uma contagem verde, e depois a gente e entretanto já estamos no 5 verde, mas não saímos daqui, o que é mau, porque se na próxima vela estivermos abaixo daquela, isto vai voltar a ficar vermelho, portanto MRI bottom, by signal, entretanto houve aqui novamente uma pressão grande dos verdes, e voltamos para baixo, portanto, não gosto muito das moving averages também, já sabem que eu gosto de ver as moving averages ordenadas pela sua ordenação natural, que é a verde em cima, depois a amarela, depois a vermelha e a roxa, neste momento até já temos a amarela a passar para baixo da roxa, precisamos de uma inversão urgente, e aguentar os 40 capas definitivamente. Portanto, sinais, neste momento, se passarmos para baixo dos 40, se perdermos este suporte, amigos, estamos em bear market, ok? Pronto, aí eu vou ter que dar a mão à palmatória, se a Bitcoin passar para baixo dos 40, uma coisa posso-vos garantir, obviamente eu não tenho bola de cristal, mas eu digo isto com 99% de certezas, se nós não aguentarmos os 40 capas, vamos aos 30, e se formos aos 30, isso é um bear market, aí já é um bear market, eu já não posso dizer nada, ok? Portanto, isso é o cenário C, que era o que eu não queria, se aguentarmos os 40 capas... Aí ainda continuas convidado a vir cá, não te escondas... Ah, sim, sim, claro. Pronto, já só estou a dar aqui indicação do que é que pode acontecer, e para as pessoas se conscientizarem que, efetivamente, se perdermos o suporte dos 40 capas nesta fase, se o cenário quer morrer e voltarmos ao cenário C, pronto, eu aí vou ter que aceitar, ok, podemos estar a começar um bear market, e digo-vos sinceramente, não há suporte entre os 40 e os 30, não há suporte. Se vocês olharem para aqui para o gráfico com o maior time frame, ou seja, em que se vê o maior outlook da Bitcoin, se nós passarmos desta linha vermelha para baixo, o próximo suporte são 29 mil e 500 dólares. Não há nada, portanto, são 10 mil dólares que ela vai cair, e até vos digo mais, se o suporte dos 40 capas partir, ela é bem provável que vá aos 30 em um ou dois dias, ok? Vai assim, logo, de cabeça. Portanto, isto é muito importante, esta linha vermelha aqui é basicamente a linha da vida neste momento, para mim, se nós partirmos aos 40, isto vai ser mal. Portanto, vão-se mentalizando disso, preparem-se, neste momento ainda nada está garantido que nós vamos ficar no B, portanto, ainda nada está garantido. É bom, é bom que se preparem, comecem, por exemplo, a falar com o vosso gestor de conta, façam lá simulações de empresta. Não, e comecem a enviar currículos para comprar. Para comprar aos 30 ou aos 20 é um grande apreço. Exatamente, exatamente. Preparem-se nesse sentido, é que comecem a pôr o piato de lado, comecem a vender as coisas todas e comecem a juntar dinheirinho. Porque também duvido que ela passe dos 30. Se esse cenário acontecer... Há duas perspectivas sempre. Há duas perspectivas. A do investidor a longo prazo que não faz, não tem o retorno esperado. E há perspectiva de quem pode entrar e aproveitar estes períodos para entrar. Há perspectiva de quem pode estar com posições muito perto de entrar em negativo, pôr um stop loss no suporte dos 39, por exemplo, aos 39. Se a Bitcoin partir os 39 é quase certo que vai aos 30 e, portanto, ainda pode ir comprar mais barato. Mas isto já é para traders experientes. Portanto, para pessoas que sabem o que é que vão fazer, obviamente, têm essa opção. Se tiverem posições muito perto dos 40, como eu tenho. Eu tenho, por exemplo, uma posição que foi comprada há muito mais tempo, à volta dos 39 mil. E se a Bitcoin partir esse suporte, muito provavelmente vai disputar um stop loss e eu vou comprá-la mais abaixo. Portanto, aí já é uma opção para um. Há outras pessoas que vão optar, por exemplo, por não vender nada e, se calhar, têm fiat do lado ainda e podem comprar aos 30 e, portanto, há aqui muitos cenários. Obviamente, tudo isto pode acontecer se partirmos o suporte dos 40. Portanto, tenham isto em conta, porque enquanto o suporte dos 40 aguentar, e eu acredito que tem muita força aqui onde estamos, enquanto este suporte dos 40 aguentar e se, por acaso, lentamente formos passar aqui os 51, 50 mil, 51 mil, que é este swing high, então aí eu posso dizer, com grande certeza, ok, não vamos entrar em bear market e fomos novamente fazer o suporte dos 40 para fazer um reversal e testar novos all-time highs. Portanto, tudo depende dos sinais, ok? Se este sinal for feito, ótimo. Quer dizer que o cenário B ainda está válido e, muito provavelmente, vamos continuar a subir. Os 40 têm estado forte, ele já várias vezes testou os 40 e aguentou. Eu estive a olhar para esta vela aqui, vocês não imaginam, eu estava a olhar para esta vela, eu só me estava a rir sozinho aqui em casa, porque estava a ver os order books e vocês nem têm a noção do que é que houve. Aquilo estava de uma maneira que era, era o gajo a vender aos 100 e aos 200 e aos 300 mil dólares e eram gajos a comprar aos meio milhões. Era assim. Portanto, esta vela aqui foi super importante porque devia haver aqui muita gente à espera que isto chegasse aqui aos 40 mil. Devia haver muita gente com buy orders aqui neste nível. Eu estava a ver, eu estava a ver também ao mesmo tempo, estava a ver o Bitcoin Explorer, portanto, estava a ver a blockchain, os blocos a passarem. E houve, eram blocos com 120 mil bitcoins, 50 mil bitcoins, 80 mil bitcoins a cada 10 minutos. Era uma coisa incrível e eu só me faltava de rir cá em casa a dizer assim, os bulls estão mesmo fortes hoje, isto vai aguentar. E efetivamente fomos lá embaixo, mas voltámos a subir com uma grande força. Isto foi assim uma coisa muito rápida neste dia. Pronto, ok, mas isto só para dizer que o suporte dos 40 estava muito forte, havia muito buy order aqui, muito provavelmente instituições voltaram a encher-se. Aliás, a MicroStrategy também há pouco tempo, não sei se foi neste dia ou se foi um bocadinho antes, também voltou a fazer mais uma compra. Comprou mais mil e tal bitcoins, se não me engano. Já não me recordo se foi há 3 dias ou há 5 ou há 8, foi há uns dias atrás, que eu lembro que havia um tweet a passar, portanto, mais uma comprazinha do Michael Saylor, o homem que compra os saldos todos, e houve muito mais gente a comprar aqui, e olhem que não era retail, ok, porque havia buy order de 300, 400 mil dólares, meio milhão, portanto, era muita gente com dinheiro. Está aqui o que o Fernando a dizer e eu também estava a pensar nisso mesmo. Essa reação nessa altura dos 40 capa foi boa, mas se voltarmos lá, provavelmente essa força de compra já não vai lá estar. Não, mas disseram o mesmo lá atrás. O Paulo, eu estava precisamente a dizer isso há bocado. Se isto for um Icoff accumulation, disseram o mesmo no verão do ano passado. Lembram-se no verão do ano passado, quando nós estávamos aqui? Estávamos aqui, fizemos o spring, voltámos a subir, e depois houve aquelas semanas, quase 4 ou 5 semanas, que o pessoal andava com uma depressão desgraçada, só a ver isto a cair outra vez, e toda a gente estava a dizer, se isto voltar lá a terceira vez, vamos aos 20 capa. E depois não fomos a 20 capa nenhum. Portanto, isto se for o Icoff accumulation, ok, que é o que temos aqui neste momento, é um fratal que está a representar quase a mesma coisa que tivemos no verão do ano passado. Se vocês repararem, isto é basicamente a mesma estrutura, estão aqui as bolinhas para demonstrar onde é que estão os picos, ok? Isto é a spring do Icoff accumulation, foi esta vela, e aqui tivemos duas ou três velas que fizeram esta queda final, e agora já estamos a subir, mas podemos continuar para fazer isto. Atenção, nós podemos novamente fazer esta parte, que ainda falta. Portanto, podemos estar a subir agora, voltar a ser rejeitados aqui neste previous swing high, não é o dos 50 mil, mas é este aqui logo a seguir, e depois lentamente passarmos aqui mais duas ou três semanas, para o pessoal ficar mesmo com uma ganda de pressão e começar a vender tudo, porque é para isso que serve o Icoff accumulation, ok? É para o pessoal ficar mesmo com aquela negatividade que isto já não vai lá de nenhum e começam a vender, e começam a vender basicamente abaixo do preço que compraram, que é isso que o mercado quer, ok? Portanto, o mercado quer ir buscar essa liquidez. E se isto voltar a cair e vier até aqui, se passarmos para baixo do limite mínimo onde já tivemos, aí é que é muito mal, ok? Porque aí estamos a partir o suporte. Aqui, se vocês repararem, quando fizemos esta última pernada cá para baixo, não fomos ao limite máximo. Este aqui foi inferior. Portanto, este não voltou ao mesmo nível, ficou um bocadinho mais acima. Portanto, se fizermos aqui novamente um fratal e fizermos novamente uma Icoff accumulation, não podemos passar para baixo deste nível onde tivemos agora há uns dias, que foi basicamente os 39 e 900, ok? Não pode ir abaixo disso. Se for abaixo dos 39 e 900, então aí, ok, podemos estar a partir do suporte. E nesse caso invalida a Icoff accumulation e podemos muito bem ir aos 30 capas, ok? Portanto, mas isto só para dizer, muitas vezes as pessoas pensam, ah, se fomos lá uma terceira vez ou uma quarta vez, isto não aguenta. Às vezes não é assim. Às vezes não é assim e provou-se que não era assim no verão do ano passado, ok? Portanto, vamos ver. É preciso ver o que é que as confirmações nos dizem e os sinais nos dizem. Neste momento, eu estou neutro e disse que estava um bocado neutro porque ainda não sei se este suporte está confirmado ou não. Portanto, este suporte para mim para estar confirmado, temos que passar para cima dos 50. Obviamente, quem quer entrar agora e acha que as probabilidades, que eu também acho que são um bocadinho só superiores às probabilidades de voltarmos a cair mais, se acha que as probabilidades são de fazer a reversão, é, obviamente, uma boa oportunidade de entrar no mercado aqui e pôr um stop-loss. Stop-loss esse abaixo dos 39, mais ou menos aos 39 mil. Portanto, quem entrar agora, que está nos 43, fizeram um stop-loss aos 39, está a fazer aqui uma boa jogada, ok? Não perde muito, obviamente, é uma porcentagem bastante pequena e se efetivamente partirmos o suporte, executa o stop-loss e vai comprar aos 30. Se não, está a comprar agora precisamente no reversal. Portanto, é assim que se entra nos mercados. É sempre um bocadinho um risco. É assim que tem que se fazer e vê qual é a probabilidade do que é que vai acontecer. Ok? Portanto, isto é, o diário é basicamente isto. Agora, só para mostrar rapidamente as 4 horas, para vos mostrar que aqui, efetivamente, já está um bocadinho diferente, como vocês veem nas 4 horas, a BitMEX Funding Rate já dá outras indicações. Isto está favorável também aos bulls, não sei se vocês sabem, mas eu uso a BitMEX Funding Rate como indicador inverso àquilo que basicamente acontece no spot. Porque isto é o mercado de derivativos aqui em baixo, portanto, são os futuros da BitMEX e, normalmente, quando há muitas posições short, o que o mercado faz é precisamente o oposto. Portanto, neste momento, isto é favorável aos bulls, o facto de estarmos com a Funding Rate bastante negativa nestas últimas velas todas e praticamente não há longos. Se vocês repararem, não há longos nenhumas. Houve aqui uns malucos que, assim que viram isto a subir aqui nestas duas velas, puseram-se logo todos longos, mas depois voltaram logo a pôr tudo short, porque o pessoal acha que isto ainda vai continuar a cair. E, se querem, isto já é mais baseado em experiência e gut feeling, ou seja, gut feeling baseado na minha experiência. Quando isto acontece, este tempo todo de BitMEX Funding Rate negativa e o pessoal todo a pensar que isto vai cair mais e está tudo a fazer short, normalmente acontece o inverso. Portanto, vamos ver, pode ser que o reversal aconteça mesmo e que a gente consiga chegar novamente aos 50 capas. Vou só deixar isto no dia e, basicamente, queria só dizer outra coisa. Isto também é bastante importante o que eu vou mostrar agora. O que está a acontecer ao dólar, ok? Isto é outro sinal que também me dá uma alegriazinha, ok? Portanto, nós não estamos bastante bem nos gráficos, como se pode ver na Bitcoin. Não há nada que nos dê, que nos diga assim epá, estamos a subir em parabólica e não sei o quê. Não, não estamos neste momento. Portanto, não há nada assim que nos possa fazer grande felicidade olhando para os gráficos. No entanto, isto é mais um bocadinho só de felicidade a tomar o resto. O dólar continua a cair. Já teve aqui uma grande volatilidade esta semana. Já teve abaixo da linha dos 200 períodos na semanal. Já foi arranjar suporte na linha dos 20 períodos na semanal, ok? E, muito provavelmente, isto pode ser o início de outra queda do dólar. Eu vejo isto como o possível início, depois de ser rejeitado tantas semanas, fomos rejeitados aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Basicamente, dois meses que o dólar esteve a ser rejeitado, precisamente no MRI top. Vejam bem, o MRI top aqui nesta vela e a partir de ali já tem um pouquinho mais. e pode ser o início da queda do dólar. Se isto for o início de mais uma queda do dólar, é possível que também vá ajudar um bocadinho a Bitcoin, ok? Porque os pares, os tickers, não funcionam só de um lado, ok? A Bitcoin pode subir, também pode subir porque o dólar está a descer. É sempre importante pensar assim. Portanto, se o dólar começar a cair muito, 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 também ajuda um bocadinho a valorizar o preço da Bitcoin em dólar terms. Portanto, quanto mais o dólar desvalorizar, melhor. Portanto, isto pode ser também mais uma pequena ajuda. O facto do dólar estar a cair, e também devido agora ao anúncio de que a inflação continua oficialmente nos 7%, na realidade, para aí nos 20%, é bem possível que isso também ajude um bocadinho a Bitcoin a fazer aqui o reversal. Portanto, todos estes pequenos sinais, são pequenos sinais que eu vou vendo, e se vocês repararem, o ouro também está a dar um pequeno sinal, ok? O ouro também está a dar um pequeno sinal que o pessoal já está a perder um bocado a fé no dólar. Se vocês repararem, o ouro tem tido dificuldade em sair daqui, mas depois de uma queda bastante grande, com duas semanas seguidas, agora, nos últimos dias, acho que foi ontem, começou a subir à maluca, e isto não é normal no ouro, ok? O ouro demora muito mais tempo a subir, não se mexe tão rápido como a Bitcoin. E, portanto, é mais um pequenino sinal que o pessoal está a perder um bocado a fé no dólar, e está-se a refugiar um bocado no ouro e na Bitcoin como heads contra a inflação. Portanto, o dólar a cair, o ouro a subir, assim tão rápido, em um dia ou dois, e o S&P ainda se está a aguentar aqui em cima, isto são tudo pequeninos sinais, ok? São tudo pequeninos sinais que a Bitcoin pode muito bem estar aqui. E pronto, basicamente, eu ia falar neste gráfico no fim, mas como já o mostrei várias vezes durante a análise, já não tenho muito mais a dizer, a não ser que esta linha, para quem vai perguntar, ou se ainda não perguntou e quer perguntar, está basicamente nos 40 mil e 500 dólares, é a linha, para mim, é a linha que não se deve ultrapassar, ela devia estar nos 40, mas pronto, para ficar mais certinha com todos os suportes e resistências, eu pus nos 40 e meio, mas basicamente a resistência não é uma linha, ok? O suporte e as resistências não são uma linha, são um intervalo. E, portanto, eu diria que neste momento o suporte que nós não podemos partir vai dos 39 até aos 41. Vamos pôr aqui um intervalo de 2 mil dólares, e é esse suporte que não se pode partir. Portanto, fiquem atentos, o MACD no diário está bastante bom, na minha opinião, já fomos muito lá em baixo, nada comparado com o que aconteceu em maio do ano passado, mas já tivemos bastante cá em baixo e já estamos novamente a recuperar, fez-se aqui uma pequena inversão, mas já estamos novamente a subir a linha azul, já está acima da laranja, e portanto, novamente no diário, boas indicações, e a linha a ter em conta é, obviamente, o suporte que vai dos 39 aos 41, tenham muito em conta isso, vamos ver como é que se desenvolve aqui o fratal para saber se isto efetivamente se vai reproduzir ou não, se estamos a fazer uma spring e depois voltamos cá em baixo muito lentamente para levar as pessoas mesmo ao desespero e começarem a vender tudo antes de fazer a última subida, como fizemos em julho de 2021, logo assim que tocamos aqui na trendline, ok? Portanto, tenham isso em conta, se quiserem saber a linha 40 e meio, se quiserem pôr nos vossos gráficos, se quiserem ter esse valor em conta, quanto a haver o preço da Bitcoin, é este o suporte que nós não podemos partir de maneira nenhuma. E pronto. Aproveitem para colocar like no vídeo também pessoal, ajudem aí. Seus preguiçosos, estão todos a ver, mas ninguém põe like. Isso é só um clique, pá, não custa nada. Se quiserem fazer alguma pergunta, estejam à vontade. Ainda tenho aqui o gráfico ao meu lado, portanto, não sei se alguém... Deixa ver se tem aqui perguntas, deixa aqui para trás. Estavam aqui a pedir para mostrar... Para mostrar o BitMEX Funding Rate quando o Bitcoin voltou a subir. Ah, ok. Deve ser o... Deve ser aqui. Quando voltou a subir, mais ou menos quando? Estão a falar de... em julho de 2021? Deve ser por aí. Quando fez a inversão a seguir ao verão, é isso? Exato. Deixa-me ver aqui. Só para ver como é que estava o... Não, não tenho. Pois, mas não tem um contínuo. Onde é que está? Pois, isto assim não é fácil de ver, porque... Pois, não é. Não sei se conseguem ver ou não. Isto é diário. Se calhar tenho que pôr isto nas 4 horas e andar para trás, porque... Pois. Não dá para ver nada. Deixa-me ver aqui. Nas 4 horas vou demorar um bocadinho a lá chegar. Também com esse rato, mano. Anda rápido, mano. Só os andam. Espera aí que eu estou a ver as datas, mano. Não passo por aqui e já nem sei de nada. Desculpa mais sensibilidade nessa merda, mano. Ok. Reparem como. É aqui, não é? Mais ou menos a 20 de julho. Sim. Foi mesmo antes do meu aniversário. Aliás, até vos digo mais. Que dia faz anos? A reversão foi a 21, eu fiz uns dias depois. Fiz anos uns dias depois. És leão? És leão? Sou. Também de clube, já agora. Não há escolha. Eu também sou leão. Mais dano de clube. Mais dano de clube. Pronto. Dragão, caralho. Agora é que me vou matar no cripto-pt. Ora bem. Então é assim. A BitMEX Funding Rate estava, como vocês podem ver, bastante negativa. Toca só no ecrã para ficar assim full screen. Ah, já, já. Esqueço-me sempre de fazer isso. A BitMEX Funding Rate, se vocês repararem, precisamente aqui na altura da inversão, foi mais ou menos por estas velas. Atenção, isto são velas de 4 horas. Portanto, temos aqui várias velas no mesmo dia. E, basicamente, isto, precisamente antes de fazer a reversão, estava extremamente short. Ok? Havia aqui pessoal a fazer shorts à força toda. Onde é que está? Olha aqui. Aqui, estas duas barras, estava tudo a fazer short, precisamente quando fez a inversão. Portanto, é por isso que eu digo, normalmente, isto é um leading indicator do que vai acontecer ao contrário. Ok? Quando o pessoal está a fazer muito, 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 muito short, normalmente passado um bocadinho começa a subir no spot market. Ok? Porque isto é o tal jogo das baleias. É o pessoal, quando o pessoal está todo, o retail está todo a fazer short porque acha que isto vai continuar a cair, as baleias chegam ao spot, fazem um ganda longo na BitMEX, chegam ao spot, compram para aí, sei lá, 500 milhões e põem o mercado a subir e vão buscar a liquidez toda aos otários do retail que estavam todos a fazer short. Portanto, basicamente, é por isso que eu gosto de ver a BitMEX Funding Great, porque normalmente mesmo com algum tempo de avanço o que é que vai acontecer ao contrário. Portanto, se tivermos as barras muito para baixo, normalmente o spot market vai fazer inversão e vai começar a subir. Se vocês repararem, acontece exatamente a mesma coisa ao contrário. Estamos aqui no pico, está tudo a fazer long, temos aqui umas barras enormes a fazer long, até o ponto 15 já é bastante grande, até o início do ponto 15. E o que é que acontece a seguir? Vão lá as baleias, me vendem, para lixar os gastos todos que estão a fazer futuros. Portanto, é por isso que eu gosto de ver estes picos na BitMEX Funding Great. Normalmente estes picos aqui dão-me bastante ideia do que é que vai acontecer. Novamente, chegamos aqui a um pico cá em baixo, tudo a fazer short e o mercado inverte e começa a subir. Ok? Portanto, é por isso que eu gosto muito de ter aqui o BitMEX Funding Great, porque dá-me bastante ideia do que é que vai acontecer ao contrário. Está bem? Portanto, se vocês também quiserem, para já este indicador é grátis, qualquer pessoa pode pôr o Funding Great da BitMEX nos gráficos do TradingView, não tem que pagar nada, e é bastante útil para terem uma ideia do que é que vai acontecer. Neste momento, o que nós temos é que não há nada no BitMEX Funding Great que me diga que vamos começar a fazer alguma movimentação assim repentina. Portanto, efetivamente, estão aqui muitas barras a fazer short. Se olharmos para isto enquanto conjunto, ok? Eu diria que a próxima movimentação é para cima, porque há tudo a fazer short há imenso tempo. Portanto, a BitMEX está carregadinha de short e se chegar aqui uma boleia neste momento e comprar 500 milhões, ou um Michael Seller comprar 500 milhões, ou comprar mais um bilhão, ele vai lixar esta gente toda, e se for esperto até vai buscar esta liquidez toda aos futuros. Portanto, além de ganhar no mercado de spot, ainda vai buscar o dinheiro destes otários todos que estão aqui a fazer short. Faz long e depois vai comprar no spot. Exatamente. Faz um long de 25 vezes, ou de 50 vezes, ou seja lá o que for, porque ele já sabe que o mercado não vai cair com a compra dele, chega lá o spot market, compra mais um bilhão, põe o spot market a mexer, aquilo sobe 5 ou 6 ou 10 mil dólares, lixa os otários todos que estão a fazer short na BitMEX e fica ele com o dinheiro dos dois lados. Tanto no spot como nos futuros. E é assim que as baleias fazem dinheiro. Ok, agora deixa-me pôr isto no dia. É muito jogo. É muito jogo. É muito jogo e é para o pessoal que tem dinheiro para isso, porque também não consegues mexer neste mercado se não comprar um bilhão, ok? Portanto, não é qualquer um que chega aqui e põe o mercado a mexer dessa maneira. Deixa-me só pôr isto como está. Ok, já está. Portanto, mais alguma pergunta? Ou nem para isto? Acho que não. Acho que não. Não, não é nada, mano. Acho que ficou tudo esclarecido. Aaaaaaah! Happy Camila!